Essa é a ritmada É o VJ É o VINET Não consigo falar o nome do maluco não, tio Você é louco, paro Não fala em italiano não, mano De popô bacana De popô bacana Então vai lá Então vai lá Então vai lá Deixa eu catucar Deixa eu catucar Ela vem com a raba balançando Conforme o grave bate Ela vem com a raba balançando Conforme o grave bate Ela bate, 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 bate Pra bunda ela bate Ela bate, bate, bate Pra bunda ela bate Ela bate, bate, bate Pra bunda ela bate Não consigo falar o seu nome não, paro Olá, meus caras É o VJ De popô bacana De popô bacana De popô bacana Olá, meu caras Se você gostou de ver Se você gostou de ver Comica Merch Você deve Deixe a link na descrição Eles têm Spider-Man Merch Iron Man Merch Avengers Merch There are a lot of Superheroes Merch That you can choose from Free worldwide shipping Over $49.90 They have amazing prices And all 30% off Great for everybody Just click the link In the description Yes, Katie Sorry I should say Yes, Katie Oh my god I should say I should say I love you I should say Oh my god I want to play Réalos 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 E aí E aí Carriage Carriage Promenade Twinkle step Close É supertiny É só storage É só adoro Teenage girls in their natural habitat É 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 Vai ficar mais forte Então vamos lá O que você tem que trazer tudo para você Vamos lá, vamos lá Aqui vamos So cool This is the first song you ever learned Showing off I love it And then What else you got Can't do it on acoustic Oh no, there it is That's Van Halen And then I can't stand the neck that far And then Break in my guitar I can't do it Hi Kiki How are you? No, you did that to yourself You did it to yourself I did that to play That's not play You all nervous? I'm like a scary looming force I think Dev is an E N She's definitely a Leo That's what she is That's not involved in this The science letter The letter that's sticking me with Is either you being A T or an F I think you're a T But you might be an F But I would say that you're This is reminding me of a psychic reading So accurate You think I'm an E N-T-P-E-O Stop it I'm actually gonna Tony Tony What? Love you Love you That's all I can say When I look at you I love you too No! You're fried! No! Oh my god I'm gonna fucking kill you I hate you I love this so much I love all this This is genius It is It is It is Guest Stop on and off If you can Divi Miraflain Work it Work it Work it Work it Uh 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 Um Uh 1, 2, 3, 1 More Uma, uma, uma Ah! 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 Mark it. I'll film your mark. Yeah. That doesn't make it itself. It is any. I think so. I hate you. I really hate you. I got you. I got you. I'm nervous now. You should be. I don't want to. What did you get? I got a backpack. What's it say? Ginny, Georgia. Thank you, Deborah. Thank you, Sarah. Magnificent stories out there. I got you. I don't know. You guys are on the line. You guys are on the line. Love us to this shit. Oh my God. This is the house. These are pictures. Can we pick a plan? My Virgo mind is not nice. No peace. I got to get the no peace. family? I need you. Have it. Bye. The time. Bye. Bye.